Olha o novo sucesso do Vaqueiro, papai! Alô, Adriano C10! Alô, Batata Gravações! Pipoca o Vaqueiro, Mota Divulgações! Isso é estouro, papai! Chama o menino! Eu tô indo pro baile com bolo cheio de dinheiro Perdeu! Playboy! Quem comanda é o Vaqueiro Eu tô indo pro baile com bolo cheio de dinheiro Perdeu! Playboy! Quem comanda é o Vaqueiro Alô, nego, pancadão! Alô, Diu, pancadinho! Estouro, Vaqueiro, papai! Que não está chegando é com força! Puxa, Juninho! E com esse bumbum pra cima A novinha devalou Deu as costas pro Playboy Por mim, já camou Vaqueiro é assim Chama o lado a atenção Vaqueiro com o alvinho Agora é ostentação E eu disse Ai, maninha! Ai, guitezão! A pegada do vaqueiro É pegada de patrão Ai, maninha! Ai, guitezão! A pegada do vaqueiro É pegada de patrão A pegada do vaqueiro É bom demais Ele é safadão na cama Quando a gente faz A pegada do vaqueiro É bom demais Ele é safadão na cama Quando a gente faz Se as novinha está falando Se as novinha está falando A gente vaqueiro vai acreditando E com esse bumbum pra cima A novinha devalou Deu as costas pro Playboy Por mim, já camou Vaqueiro é assim Chama o lado a atenção Vaqueiro com a novinha Agora é ostentação E eu disse Ai, maninha! Ai, guitezão! A pegada do vaqueiro É pegada de patrão Eu disse Ai, maninha! Ai, guitezão! A pegada do vaqueiro É pegada de... E eu disse Ai, maninha! Ai, guitezão! A pegada do vaqueiro É pegada de patrão Eu disse Ai, maninha! Ai, guitezão! A pegada do vaqueiro É pegada de patrão E a pegada do vaqueiro É bom demais E lançar padrão na cama quando a gente faz A pegada do vaqueiro é bom demais E lançar padrão na cama quando a gente faz A onda agora é fake news Música novinha no repertório Essa é da galera do calante forrojeiro Alô, te adoro, meu irmão Alô, das letras, do som Estouro, vaqueiro, papá Se vossa Tão falando que me vira acompanhado Que vira uma mulher no meu carro Tão falando que me vira no porró Com uma mulher dançando e arrojando o nó Depois dessa moda que surgiu Tô em casa e alguém disse que me viu Tô te falando que esse povo é barril Com o meu nome tão inventando Fique news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Você é que tá dizendo que me viu? Não, não, me viu não, viu? Isso é o William Moreno, rapaz Pensa em uma pegada com as costas Tão falando que me vira acompanhado Que vira uma mulher no meu carro Tão falando que me vira no porró Com uma mulher dançando e arrojando o nó Depois dessa moda que surgiu Tô em casa e alguém disse que me viu Tô te falando que esse povo é barril Com o meu nome tão inventando Fique news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu, mentiu Quem disse que me viu, mentiu Quem disse que me viu, mentiu A onda agora é fake news Eu não vou mudar Respeita, sai meu jeito acanhado E macuto, mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista sopro Estouro o vaqueiro papai Alô meu parceiro Marconi Móveis Esse é o Moral da Cidade Boça, olhe bem pra esse vaqueiro Já roubo o Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Palácio do cuscuz com leite Água do pote, do peixe, do açude E vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada que nada me ilude O meu português todo errado Eu não sei se incomoda o jeito de falar E ver de cima é em riba E ver de cima é em riba pra onde é pra donde mais originar Uma moça esquece a cidade E ver de cima é em riba pra onde mais originar E ver de cima é em riba pra onde mais originar Eu só te peço uma coisa Respeito meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse é meu jeito acanhado e macuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista sopro Eu não vou mudar Respeito esse é meu jeito acanhado e macuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista sopro No Saúde bem pensivo aqueiro Já rodou o Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Posso do cuscuz com leite Na água do pote do peixe do açude E vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada que nada me ilude O meu português todo errado Eu não sei se incomoda o jeito de falar Ver de cima é em riba pra onde é pra donde mais originar Ouça esquece a cidade E ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse é meu jeito acanhado e macuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista sopro Eu não vou mudar Respeito esse é meu jeito acanhado e macuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista sopro Eu não vou mudar Nova pegada do vaqueiro Ilha Moreno Agora se engala o nego pancadão Bota o vaqueiro pra estourar papai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado É a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, maldão de viola Eu paro de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado É a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, maldão de viola Meu pai de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Fui, galei A pegada gostosa do vaqueiro Bora dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forra pra ser bom Nem quis ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forra pra ser bom Nem quis ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forra pra ser bom Nem quis ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Se bora Se bora Desmantar o raqueiro Papai pode pegar Subir que da cena é contra a mão Minha mãe fez um pedido Filho pare de beber Eu respondo e para ela Só paro quando eu morrer Cachaça e mulher bonita Não mandei ninguém fazer Chama menino Repertado novo do vaqueiro Puxa juninho E já são altas horas Estou pela cidade Não sai com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz se está com saudade Quanta falsidade Vê se aprendi a mentir Hoje sem você Juro é tão difícil Mas brincar de amor Não dá nesse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É pá, é bebedeira Eita, mocoa Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu E essa é pra galera E essa é pra galera Lá do Ponte do Quiro Oh, turma boa Bora beber A galera dos lotentos Pra rochar o novo Índia moreno Já são altas horas Tu pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz que está com saudade Quanta falsidade Vê se aprendi a mentir Hoje sem você Juro, é tão difícil Mas brincar de amor Não dá nesse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É pá, é bebedeira Eita, amor, covarde E aí? Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Ah, meu patrão Jovem lá da lagadice Estoura o vaqueiro, papai Essa é estourada demais, menino O amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Sonhava tanto, tanto um dia ter Alguém como você Pra amar todo dia, ser a tua companhia Outra metade Saudade E juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia Foi amor Eu só não queria agonia Dia de estar Madrugada fria, sol a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Teu caminho como eu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te vi, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E eu te amei Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais discreto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que um ser que só faz amor Eu te amo Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração Se meu coração Se meu coração fosse um pouco mais discreto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor Eu te amo Quero te ver acordar Sem maquiagem Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata Solidão altrada Não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Vou cachaça amuada Vou ficar de graça Vem me socorrer Amigo gaçom Abra esse bar Reserva Reserva Reservo estoque de bebidas E eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata Solidão altrada Não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Vou cachaça amuada Vou ficar de graça Vem me socorrer Amigo gaçom Abra esse bar Reserva estoque de bebidas E eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Solidão altrada Solidão altrada Não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Vou cachaça amuada Vou ficar de graça Vem me socorrer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite Uma flor da noite Em uma boate Aqui da zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E lá Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Estou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui da zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor É coisa que a gente Não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor